O que? A massa não tá aqui. Aqui, a massa. Ó o peixinho, o peixinho. Vai, a massa, amor! Tem uma bolinha. Olha que lê. Lê, você acha que tá mal arrumado esse carro de panela? O problema é quando ele esquenta, né? Tá. Pera aí, vou tomar pra você. Pera aí. Quer ir na piscina? Quer ir lá dentro? Quer? Quer ir lá dentro da água? Vamos pegar uma ioda da Denise? Uma ioda da Denise, vamos! Vai! Tchá, tchá, tchá! Tchá, tchá, tchá! Espirra muito pra fora não, Debra. Não, não vai fora não. Deita aí, Débora, deita. Não, você tava brincando lá fora, não pode. Não, não, jogava na mamãe, né? Só quero ir. A blusa só. Tira a blusa e a cueca, foi um shortinho. Tira a blusa e a cueca, fica pelado. Como é que vai tirar a blusa e a cueca? Sem tirar os shorts, hein? Não dá pantelinha, né? Não, não, cadê? Senão o seu pai vai te tirar a pelada. Não tirar a blusa e a cueca. Tira a cueca e a cueca. Vai lá na parte, seu pai. Tira a camisa e a camisa. Vai lá pra dela. Vai lá pra dela. Vai lá pra dela. Vem. Olha pra cá, Débora. Mergulha, Débora, mergulha. Dá um mergulhão. Abaixa a cabeça lá dentro. Não, Débora, assim não. Fica aí a água fora, o homem tem que encher aqui. Débora, afunda a cabeça pra molhar a cabeça. Afunda. Não, tem que afundar a cabeça na água. Mãe, o nariz é a Débora, mãe. Passa a mão. Tá aí, Foda. Nossa, você tem rindo. Danilinho, não pode jogar muita água fora. Se jogar, o homem vem e encher o saco. Porque viu, Fim? O homem vem aqui e brinda com o meu bobo. Dá um mergulhão, Débora. Abaixa a cabeça na água. Tem que molhar a cabeça. Você cai, filha. Olha a minha cabeça. Põe a linda aqui. Põe e deixa um pouco. Põe e deixa um pouco. Deixa um pouco, deixa. Deixa um pouco, abaixa. Deixa. Deixa ela, deixa. Deixa ela sozinha, né? Vem com você. Mamãe tá aqui, mamãe. Senta aí, Danilão. Senta aí, Danilão. Vem com o Danilão. É o Danilão. Devagar, pessoal. Pode ser molhadeira, né? É, molha a cabeça. Entra dentro d'água. Quero ver. Entra dentro d'água. Não, Danilão. Assim não. Assim empurra muito para fora. De novo. Senta aí. Senta aí. Não, assim não. Eu vou pegando. Denize. Denize, vai lá dentro. Ô, Denize. O que é, Denize? Eba. Estou fazendo meu quarto, né? Mamãe, já mudaram tudo bem. Mamãe, você esqueceu de fazer o seu posto muito bem. É, você esqueceu e eu vou fazer com o shortinho. Eba. Ei, eba. Oi. Oi. É, o pé. É, o pé de... É, o pé de... É, o pé de... Mas é, o pé de mim é. Oh, mãe, Daniel! É, a mãe da minha. Ei. É, o pé de mim. Ei. Ai, eu acho que eu... Vai, Daniela. Pô. O que é isso? 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 Não, jogar água pra fora não. Jogar água pra fora não. Não! Tá gostoso, sai quentinho? Vai, vai dar pra cá. Pega no sol da bolinha. Mãe, mãe, você vai tomar pedinho? Não. Não, não. Não, você vai lá, você vai lá. Não. Não. A cena lá, a cena lá. Não. Tá caindo muito pequena essa piscina, viu? Seu céu, a piscina é branca. Não, não. A cena lá, a cena queda ali. Queda. Não, Denise, você cai. A gente não vai. Segura pra trás. Joga no lixo, joga, Denise. Mãe, mãe. Vai lavar a mão na piscina, lava a mão na piscina. Na piscina, lava a mão. Olha, cola, 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 na piscina. Aqui, cara. Aqui. Eu sei. Papai, irmão. Aqui. Você não está. Ipa. Vem, pai, jogar. Vem, pai, jogar. Vem, pai, jogar. Vem, pai, eu não soube. Eu tenho uma vanguarda que eu posso comer na piscina. Não, 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 põe de volta lá onde estava. O meu está segurando você. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, a Magali. Faz tchau, 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 vai descendo um pouquinho mais. O peixinho, olha o castão. Olha a Mônica, cadê a Mônica? A Mônica. Olha o peixinho, olha, pisa no peixinho. Pisa no peixinho. Olha aqui, olha. Olha o bidô, olha o bidô, olha. Joga no bidô, joga no bidô. Ei, mole o bidô, mole o bidô. Olha, olha a tataruga. Vamos montar a barana também. Olha, vamos dar a tataruga, Elisinha. Vamos molhar, vamos lá, molhar o bidô. Olha, vai molhar o peixinho aqui, olha. A Mônica, vamos molhar a Mônica. Olha a Mônica, olha. Joga lá. Olha a Mônica, olha a Mônica. Olha a Mônica. Olha a Mônica. Olha a Mônica. Olha, olha. Agora não faz, vai? Agora não faz, não faz, não. Agora não faz, não faz. Não faz, não faz, não faz. Não dá, não. Não dá, não. Agora o que o mar é? Não faz. Agora a mulher é que não dá. Que isso? Que mulher é que não está falando. Deixa ela ir só. Nádio espacial, mulher está vendo. Não dá. Não dá. Gapo! Para, para, pessoal, para. Para, os dois, para! Calma, deixa eu ir devagarzinho. Não dá, não dá! Abre! Não! Olha o avô aí. Vou, avô, avô! Ele expiu, ele põe... Isso é um animal! Isso é um animal, filho? Ele põe, ele põe os seus olhos. O avô, o avô! O que é livro? Ele põe, põe... O avô! O avô! Não, não. Deixa eu olhar para o meu coração. O que você sabe fazer na água? Deixa eu ver. O que você sabe fazer na água? Mãe, eu tô no sol. 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 Perdeu o medo. É, 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 é. É, 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 é. É, larga ela sozinha e não se machuca. Vocês ficam puxando. Melisa, hein? Melisa, hein? Um beijo. Já dá um beijo pro papai. Vai lá, só dá um beijo pro papai. A ver, deixa eu vir. É, 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 é. Joga um beijo pro pai. Menina. É, 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 é. É, 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 é. Tinha que puxar um pouco mais pra lá, pra tá um pouco mais do sol. Mãe, maninha, não puxa. Joga a água daí. Mãe, perdi o pé que eu dei! Perdi o pé que eu dei? Não, meu amor! Não, não tem nada! Mata, eu não! Ah, essa é por dia, amor! Sai, carrega! Para! Tá gostando! Tá gostando! Tem uma mãe que... Papai, vem! Não, não tira não! Não! Não mexe nela, hein! Deixa ela quieta! Débora, deixa ela quieta! Não, a gente já come antes, é melhor! Papai, vai pegar aqui! Faz, Dan! Faz a Débora então, a Débora! A Débora sabe fazer! Vai, Débora! É! Isso, agora afunda! Acorda, Dan! A Débora sabe, o Dan não sabe! Sei sim! Não sabe! Não sabe! Quer ver? Aqui! Vai no banheiro! Sissi! Vai no banheiro! Sissi também! Vai! Não, é a Débora primeiro! A Débora! Dan! Dá licença, Dan. Dan, dá licença. Sou então minha dama. Não é divertido, Dan? Não, Dan. Devagar, Débora. Dá licença. Denise! Puxa para cima. Dá sim. Não dá. Dá, vai tentando que dá. Não dá licença. Tinta, 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 tinta. Tinta, seita. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL